Fala aí rapaziada, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de SaiArena E é o seguinte, mano, hoje assim, mano, falando de verdade, hoje eu tô muito animado Porque, velho, vocês estão demais, sério, vocês estão demais Vocês conseguiram fazer o meu vídeo de SaiArena de hoje, das meio-dia, chegar em 20 mil gosteis Antes, mano, do tempo que eu pensei em toda a minha vida Então é o seguinte, antes de mais nada, naquele vídeo vai ter um código de diamante exclusivo na descrição dele Então volta lá nele, que vai ter um código de diamante exclusivo E outra coisa, mano, agora eu vou aumentar essa meta Vocês estão batendo 20 mil gostei muito fácil, virou brincadeira pra vocês Então, quando esse vídeo aqui bater 30 mil gosteis Eu vou disponibilizar outro código, além do código do vídeo, de diamantes melhor do que todos que eu já disponibilizei antes Mano, esse código vai ser muito especial e vai ser bom pra caramba E vamos lá logo pro vídeo, porque o SaiArena tá atualizado e tá muito da hora E vamos lá ver como é que ele tá Seguinte, galera, antes de mais nada, eu queria pedir um negócio pra vocês Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve no meu canal, tá bom? Se você é novo e tá chegando por esse vídeo Se inscreve no meu canal, eu sei que SaiArena é bem legal Você também gosta, gosta de código e tal Mas é o seguinte, se você não se inscrever, o YouTube tá agora fazendo um bug Que ele tá desabilitando meu canal pra mostrar pra algumas pessoas Porque ele fala que meu canal tem conteúdo que é inadequado Eu não sei aonde SaiArena e Minecraft é inadequado Ou Roblox, mas tudo bem, beleza YouTube, a gente vai fingir que é inadequado Então, por favor, se inscreve Porque vocês se inscreveram bastante O YouTube vai entender que meu canal não é inadequado E ele vai tirar meu canal dessa lista, galera E eu vou poder fazer mais vídeos pra vocês Com isso acontecendo, infelizmente, eu não posso fazer mais vídeos Porque o YouTube não entrega o vídeo pra vocês Então é tipo, é como se eu gravasse e o vídeo não saísse no meu canal, tá bom? Então se inscreve no meu canal, por favor E se possível, recomenda pra algum amigo também Pra ele se inscrever E é isso aí, tamo todo mundo junto E vamos lá É o seguinte, mano Pra quem não tá ligado, no último episódio eu treinei Eu treinei, não, eu usei o Ine Black Rosé Nessa nova atualização do SaiArena Que é uma atualização que não sai ainda pra público Quem tem é só os GM e o criador do jogo E eu, que sou um porcaria Mas é o seguinte Nessa atualização, galera, a gente tem algumas, tipo Algumas vezes bem da hora que são o modo missão Tem as missões novas Tem os personagens novos que vão sair na missão Igual, a gente tem aqui, por exemplo É, tem aqui a Kayle Tem aqui o Broly Black Tem aqui, cadê o Zyko? Não, o Zyko já tem Tem aqui, cadê? Mano, tem mais um Tem o Goku, né? Tem tipo, tem o Goku Super Saiyan Blue 2 Que aqui é essa missão dele aqui Você tem que matar 5 pessoas E você ganha o Goku Super Saiyan Blue 2 Eu já tô fazendo a missão dele Já matei 6, só que não contou Então é o seguinte, sabe o que eu falei? É, como essa missão ainda não atualizou Eu falei pro criador do SaiArena O cara que faz o SaiArena Que programa o SaiArena Colocar os personagens de graça Pra gente poder testar eles Então, todos os personagens do SaiArena Eu acho que daqui a pouco Eu não tenho tanta certeza Dependendo se vocês conseguirem deixar bastante gostei Até hoje mesmo eu consigo trazer Todos os personagens do SaiArena pra vocês de graça Porque todos os personagens vão ficar de graça E a gente vai conseguir É, usar qualquer personagem que a gente quiser, mano Tipo, qualquer personagem que a gente quiser A gente vai conseguir usar Porque ele vai tá de graça Fora isso Os personagens ainda tão bloqueados pra gente usar Porque eles já tão sendo feitos Então ele já tá sendo atualizado Igual, vamos ver se tem mais algum novo aqui Porque eu nem percebi, mano Eu vi todos os personagens Mas eu não vi qual tá novo ainda Eu vi que tem alguns Tipo, a Transformação Vai ter o Goku Blue Vai ter o Goku Blue Até o Super Saiyan 3 Só que fora isso aí Eu acho que não vai ter tanta coisa assim não Eu acho que vai ter só A única coisa que vai sair agora Vai ser o Vermouth Que é o outro deus da destruição Eu acho que vai ser ele que vai sair agora E eu nem tenho certeza que vai ser ele Eu não vou falar Porque as vezes eu dou spoiler Eu tô falando porcaria E eu queria muito mesmo usar a Kayle, véi Só que eu não posso comprar E nem o Haz Que eu não sei quem é O Ine Black, mano O Ine Black, cara Meu personagem é muito zica Vamos fazer o seguinte Vamos testar uma coisa Porque tem uma coisa que eu quero muito testar Que é o modo o Zaru, galera Pra quem não tá ligado O modo o Zaru atualizou Então eu quero muito testar ele, mano Eu quero ver como é que fica Quando você pode se transformar em o Zaru Quando você bem entender Vamos ver aqui, ó Vamos pegar o Broly mesmo Broly não Tô meio louco, né O Broly esse cara Vamos criar uma sala Porque não tem nem uma sala criada, né Vamos ver Aqui, modo livre Vale o Zaru Vale gadgets Teste Vamos ver como é que ficou agora O novo o Zaru Todos E vamos lá Caverna Máximo de preço Caramba, que da hora, velho Que louco, mano Nossa, ficou bem legal agora Pra criar a sala Tá, vamos criar aqui no Kami Vamos ver Vamos deixar ele no máximo Eu acho que ele tá no Vedito, né Então ele vai ter uma transformação O Broly vai virar um Super Saiyajin Ué Vamos ver É, Super Saiyajin e Broly Vamos ver Agora o Zaru Certo era eu clicar aqui Ele transformar em o Zaru Hummm Então quer dizer que agora é assim Quando você clica Ele se transforma E se você clicar de novo O que acontece? Ah, não Eu acho que eu consegui só de clicar Eu acho que o sistema ainda não tá terminado E eu consegui sem querer, velho Mas agora é da hora Você clicou no botão Ele vira o Zaru, velho Caramba, que bizarro Caramba, ficou muito da hora, mano Vai, vira aqui Vamos ver O Zaru e o Super Saiyajin Caramba, mano Ficou muito da hora, velho E pra voltar ao normal? Mano, pra voltar ao normal Acho que tipo Você vai clicar e ele vai voltar ao normal Vamos ver os ataques dele E continua a mesma coisa, né É, continua a mesma coisa Caramba, mano Muito louco Agora você pode controlar Quando você quer virar E desvirar o Zaru, mano Isso aí vai ser muito da hora pra jogar, mano Que louco, na moral E olha só Olha, galera Olha que maravilha Olha quem tá aqui, ó Mano, mano Eu não acredito até hoje Que eu tenho meu personagem no jogo, velho Isso é muito da hora Ô, eu tô ligado que muitos de vocês Estão perguntando Como que vai ser pra ganhar o Ine Black Galera, mano Eu ainda não vou falar como que vai ser Pra ter o Ine Black Mas vai ser do jeito da hora, tá bom? Não vai ser tipo Do jeito que eu acho que todo mundo vai ter Vai ser do jeito da hora Mas relaxa, mano Eu não vou falar ainda É uma surpresa muito grande pra vocês O que você acha que é, mano? Comenta aí O que você acha que é que vai ser? Ah, e aliás Comenta também Qual o próximo personagem que você quer que eu teste? Eu vi que muita gente quer que eu teste o Goku Blue 2 E o Goku Blue 3 Então comenta-se o que você quer mesmo Porque eu vou pedir pro Donald sair à arena Liberar todos os personagens Pra eu poder testar todos os personagens com vocês Antes da atualização sair A gente vai conseguir ver todos os personagens E olha isso aqui, mano God, mano Eu não acredito até agora Que eu tenho meu personagem próprio no jogo, cara Isso é muito incrível Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Deixe seu gostei Me ajuda muito Esqueça os comentários E tchau Minha câmera tá acabando a bateria Eu tenho que ir rápido Fui, bom